A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães Para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, Deus abençoe você Bem-vindo a mais uma leitura do nosso devocional Mesa dos Pães Hoje, dia 30 de setembro Vamos ler aqui o texto do nosso devocional Mesa dos Pães, volume 2 Com o título Seja Salvo Para recebermos a vida incriada de Deus Precisamos cumprir a exigência da crença em Cristo Confessando essa fé verbalmente Por isso, repita em voz alta a seguinte oração Amado Pai Celestial Chego a ti pela fé Confessando Que Jesus Cristo é o Deus encarnado Que morreu, ressuscitou E ascendeu aos céus Sendo hoje o doador da vida Declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador Peço-te perdão pelos meus pecados Peço-te perdão pelos meus pecados Suplicando que o Espírito de Deus Faça morada eterna e permanente em meu coração Senhor, integra-me hoje no corpo de Cristo Amém? Na Bíblia está escrito que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Serão salvos Isto serve para nos regenerar E nos livrar de tudo que nos afasta de Deus A partir de hoje Leia a Bíblia Para descobrir nela um novo padrão para a sua vida Está aí meus amigos Esta é a grande instrução Siga a palavra de Deus Pegue a sua orientação para a sua vida Em nome de Jesus Até amanhã Deus fala com você